A visita da fábrica pra gente foi bem inspiradora, porque tem muitos sons acontecendo também. Quando uma está lá, que não fica, caramba, quantos barulhos diferentes, quanta coisa. Realmente eu não sabia o que era gravar na fábrica. E aí quando chegou a proposta de fazer um projeto na música, como podemos fazer uma música que seja diferenciada? A ideia foi juntar o clássico com o moderno. Junto com os sons da fábrica que a gente captou. Foi uma honra pra mim, né, pegar uma faixa tão honesta, tão sincera. Eu descreveria esse projeto como ousado, fora da caixinha. Quero que as pessoas, pô, que escutem, principalmente a galera que trabalha na Pirelli, pô, se sinta muito abraçado e que eles se divirtam muito com essa música. Agora vai, isso até vai. Tchau. Tchau.